Bom pessoal, vamos ver então o primeiro dos dois vídeos que ele colocou e depois vamos embora. Está bem que eu tenho que acabar às quatro. Mas logo voltamos às nove. Em princípio é Use Your Words, que eu tenho saudades. Já para aí há quase uma semana que não faço. E vamos ver bué reacts. Se calhar nem faço Use Your Words, só faço reacts. Toma cagar porra. Bom, let's go. Boas pessoal. Tenho que ler vinhos mais vida que foi Legend Boy. E hoje, mano, vou-vos mostrar a minha nova casa. Onde eu agora estou a viver. Onde eu vou dormir. Onde vou editar. Onde vou gravar. Onde vou fazer live stream. Por falar em live streams, agora tenho um canal na Twitch em que eu faço sempre streams lá. Não tenho nenhum horário fixo. Mas eu vou sempre fazendo. Quase todos os dias faço lá live streams. Por isso, eu vou deixar aí na descrição o meu canal na Twitch, ok? Toda a gente já sabe. Passam lá. Sigam. Vocês vão curtir. Se calhar muitos já souberam. Muitos já ouviram dizer. Eu estou na casa dos Youtubers, digamos assim. Estou na ca... Porquê que eu não fui convidado para a casa dos Youtubers pessoal? Hã? Porquê? Eu queria ir para esta casa e não me deixaram. Tá? E não venham cá com a discriminação que não aceitam gordos. Hã? 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 Hã Vou-vos mostrar um pouco da casa. Não é que vocês já não conheçam, porque eles já fizeram um vídeo aqui e vocês já conhecem, não é? Mas está com um corpalhaço do caralho, o Legend Boy, meu. Olhe para isto. Está todo traçado. E eu estou gordo. Ah, porque eu não tenho 100 capas. Eu nem nunca vou ter 100 capas no YouTube. Eu vou dar aí uma voltinha, assim muito rápido, ok? Pela casa, só para vocês saberem, os novos saberem qual é a casa. E como é a casa, ok? Ok, mano, aqui é a entrada da casa e aqui está a casa enorme aonde eu agora estou. Caralho. Já, é esta. Tendo a casarão, mano. Para ali ainda tem umas partes, mas eu já vos vou mostrar. Ok, malta, por ali fica a garagem. E aqui temos um espaço enorme, um pátio enorme. Aqui está assim melhor. Estamos abrigados do sol. Nem é da chuva. Está de muito calor a estes dias, não sei o que é que está acontecendo. Estão abrigados do sol, mas não é da chuva. Por tentado calor. Está? Porque esta merda é uma tábua especial que deixa passar a água. Raios ultravioleta, népia, zero. Mas a água, passa bem. Eu não, tipo, não estou a perceber. Está mesmo, está mesmo, tem estado mesmo um calor enorme. Não sei o que é que se está a passar mesmo. Aqui temos... O que é que... Olha, continua a usar a laca. Não é? Continua com essas merdas. Aerossóis. E depois lá está muito calor, não é, filho da puta? Não é? À tua Paula, para estares bonito, estamos nós todos a sofrer. Parecemos leitões da bairrada. Todos aqui assados, todos fodidos. Mas é. Uma mini marquise em que eu e o Ruben estamos aqui com um projeto para fazer aqui. Muito bacana. Mas que eu vou explicar noutro vídeo, ok? Subindo aqui estas escadinhas. Para onde é que nós vamos? Para outras escadas. Tutorial como subir escadas. Um pé, depois o outro. Um pé. E convém sempre... São estes... São estes adornos que fazem um vídeo especial, ok? Tipo, não me fodam. Ganda frame, oh! Ganda frame, mano! Ganda frame. Para subir as escadas, vocês metem sempre o pé direito, ok? Que é para entrarem com o pé direito. Abrindo. Mano, isto é a gusar, mano. Só pode ser a gusar, não é? Os destros, tudo bem. Os escardinhos vão para o caralho. Vão se foder. Aqui está a sala. É a ganda casa. Eu não vou mostrar os outros compartimentos, porque as pessoas estão lá agora. E eu não quero incomodar ninguém. Mas basicamente, aqui é sala. What? Vamos ver. Aqui é cozinha. Isto está aburrado, né? O que eu vou fazer. Ali é a zona de barbecue. Fazer churrascos e assim. E aqui é parte da casa que digamos que... Barbecue! Fazer churrascos e assim. Tá? Assim com... Né? Se tiveres assim um bocado de imaginação mais fértil, também serve como solário. Não é? Mas fazer... Não sei já abrir um ticket para a Twitch para eles ouvirem. Eu acho que sim, Ruben. Tá? Eu mais gosto, ok? A casa em que dá para, sei lá, construir aqui uma piscina. Para ali fazer sobrevivência ou com uma tenda ou assim. Ah pá, mas ele não está a gusar comigo, não está? Vais fazer sobrevivência ali? Ai caralho. Estou a pensar a passar ali dentro uma noite? Não sei. Diga-me aí nos comentários se vocês querem ver o Legend Boy a passar aqui uma noite. Vai ser tipo... Não é crípio? Porque quase ninguém vem aqui a esta casa. Porque a casa eles dizem que faz barulho... É pá, eu não sei se vais conseguir sobreviver. Né? 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 Casa... Porque a casa eles dizem que faz barulho à noite e que as portas mexem. assim... Ah, não sei. Eu... Eu gosto deste espaço. Tipo... Madeira. Um espaço mais livre. Toma ver, é mais a minha cena. Eu curto deste espaço. Não sei. Mas digam aí nos comentários. É... Aqui fora... Ai caralho, me foda, mano. É... Eu estou a pensar a montar uma piscina. Uma piscina caseira. Uma piscina caseira. Mas nem sei muito bem... Como é que eu vou fazer isso? Por isso, se alguém tiver alguma dica para eu fazer assim aqui fora, uma piscina caseira, Que não seja muito cara, claro, né? Dêem aí nos comentários que... Uma piscina caseira. Não é comercial. Nem industrial. Aquelas... O que mais testa é ir àquelas fábricas, pá, que um gajo vai andar e está lá uma piscina. É pá! Uma piscina industrial, caralho! É, 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 é. Não, o que ele quer dizer é tipo uma piscina feita por ele, né? Tipo... É isso que ele... É isso que ele quer dizer. Aqui o Legend Boy vai fazer, ok? Já, já. Pestamos aqui o... O Lore. Olá, Lore. Lore. Olá. Vou-vos mostrar o meu espaço. Ele ainda não está nada arrumado porque ainda tive que trazer as minhas coisas para aqui. E eles tinham coisas aqui. Então... Só me preocupei mesmo em ter uma mesa para montar o meu setup e aonde dormir, ok? Ok. Mas basicamente eu vou ter tudo aqui. Ainda estou a montar por isso. O meu espaço, digamos assim, o meu quarto, o meu setup, tudo mais vai ficar ali. Atrás. À minha frente e atrás de vocês. Porque vocês estão num ecrário. Mas vou-vos mostrar agora. Não liguem a... Eu neste próprio vídeo eu vou arrumar tudo e vou-vos mostrar tudo, ok? Como é que vai ficar, como é que está e como é que vai ficar. Por isso... Bora lá mostrar. Tchanam! Aqui está o meu espaço. Todo bagunçado. Esqueçam. Está tudo. Muita bagunça. Muita bagunça. Mesmo muita bagunça. Parece um quarto. Nada está preenchido. Eu vou por aqui. O meu PC. Como vocês estão aqui a ver. Está tudo. Tudo. Tudo desarrumado ainda. E basicamente para quem vê as minhas lives na Twitch. Já reparou que eu estou num cenário diferente. Ok? E o meu cenário é este. Assim aqui. Como vocês estão a ver. É este aqui. E assim. Até ficou top. Está um cenário clean e tal. Eu nem sequer tinha a minha cadeira. Esta cadeira é a cadeira do Jamie. A minha cadeira está ali. Pronta para ser usada. E basicamente é aqui que eu acordo. Gravo vídeos. Edito para o Youtube. Etc. E ainda tenho aqui. Muita coisa. Muita bagunça. Muita coisa para arrumar. Por isso. Siga lá arrumar malta. E eu vou o fazer assim. Eu vou-me por aqui. E quando eu meter. Esta mão assim. E cá estamos nós. Já está tudo montadinho malta. Vejam só. Espera aí que eu vou arrumar no meu quarto. Espera aí. Espera aí. Está tudo porco. Não é mesmo a caralho. Desclick bites meu. Filho da puta. Faz mais nada. Como eu não tenho porta ainda. Nem sei se estão a ser do outro. Eu acho que não vale a pena fazer aqui uma para dividir. Visto que praticamente aqui ninguém passa. Só passa para ir para a cozinha. E ali é o quarto. Do Marco. Mas ele está ali. Não sai dali. Ele tem ali a casa de banho dele. É tranquilo. Não sai dali. A minha porta é esta aqui. Como vocês veem aqui. Minha Pulau. Minha Pulau Minha Pulau. Minha Pulau. Minha Pulau. Parece que eu tentaste acionar o carro na Baixa de Lisboa, guys. É isto, tipo, tábua é original, estão a ver. A porta tábua é original, esqueçam. E desta parte ficou assim tudo, assim limpinho, tudo organizadinho, estão a ver. Eu tive é que pôr ali os sacos com roupa e mais algumas coisas em baixo, porque eu ainda não tenho sítio para guardar as minhas coisas. Eu de rumos basicamente só tenho aquilo ali. Aqui é uma parte para eu guardar algumas coisinhas e futuramente aqui eu vou tapar este vidro enorme. Aqui tá a minha cama, que pra já é esta, ok? Ahem! 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 E aí, tá bom aí pessoal! Ahem! 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 Mereces mais Carlos Tens tipo A cadeira Eu acho que faria dormir na cadeira do que dormir aí Eu acho que mereces mais Isto não é vida Para ti campeão Vamos juntar-nos todos e comprar-te uma cadeira Uma cama caralho Foda-se É um colchão de encher Mas ainda falta encher Então como é que é Está tudo? Já é grande, já já sabes quem é E basicamente o meu setup vai ficar aqui Eu vou já mostrar como é que ele está Ora bem, tem aqui tudo organizadinho Assim, aqui os LEDs A toda a volta Aqui nós entramos E aqui fica o meu setup Entramos E aqui fica o meu setup É assim um espaço confortável E um microfone assim E vai ser aqui o meu quarto É mas tem um G29 da Logitech E eu aqui A conduzir com o meu Com o meu comando da Xbox 360 Para bem, ficou muito altamente Diga-me o que é que vocês acharam E não se esqueçam de passar pelo canal da Twitch, ok? Que eu vou estar aí a deixar na descrição Neste vídeo Quéssemos dizer que tem aqui uma baranda Mas eu não vou mostrar-me Espero que tenham gostado deste vídeo Aqui foi Legend Boy, cabelo e fui Legend Boy, mano, espero...